O Poder da Oração Simples, escrito pela Joyce Meyer, capítulo 1. O Poder da Oração Simples, capítulo 1. Senhor, ensina-me. Quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita que suas orações realmente estão fazendo a diferença? Pense nisso, no fundo do seu coração. Às vezes, você pergunta se Deus está ouvindo quando você ora? Quando termina de orar, você está convencido de que as suas orações realizaram algo? Está satisfeito com sua vida de oração? Você sabe realmente como orar? Anseia por ter um relacionamento mais profundo, mais rico e mais dinâmico com Deus através da oração? Então, se você é como milhares de pessoas que eu conheci em mais de 30 anos de ministério, você está dizendo sim, sim, sim. Ao viajar e interagir com pessoas, descobri que elas realmente querem orar. Elas querem saber que Deus ouve suas orações e que elas estão sendo eficazes. As pessoas querem crescer em sua vida de oração e ver suas orações se tornarem mais poderosas quando oram por outros e por si mesmas. Na verdade, uma pesquisa feita em 2005, com mais de 800 pastores nos Estados Unidos, revelou que apenas 16% dizem que estão muito satisfeitos com sua vida de oração. Isso deixa de fora a quantidade avassaladora de 84% de pessoas que acham que sua vida de oração poderia definitivamente ser melhor. Assim como os pastores da pesquisa, existe um número incontável de pessoas que estão satisfeitas com a sua vida de oração. Elas não têm certeza de que Deus realmente as está ouvindo quando falam com ele. Não entendem porque algumas orações parecem ficar sem respostas e se perguntam se estão orando de maneira certa ou se estão orando o suficiente. Geralmente ficam frustradas com sua vida de oração, ávidas por saber o que fazer para se sentirem mais ligadas a Deus e para adquirirem a confiança de que suas orações realmente fazem a diferença. Se ministros se sentem assim, o que dirão suas congregações? Uma das orações mais importantes e transformadoras que uma pessoa pode pronunciar é Senhor, ensina-me a orar. Não é apenas Senhor, ensina-me a orar, mas Senhor, ensina-me a orar. Sabe, ter conhecimento a respeito da oração realmente não basta. Precisamos saber como orar, como pessoas que têm um relacionamento íntimo, dinâmico e pessoal com Deus a quem oramos. Embora haja princípios de oração que se aplicam a todos, somos indivíduos e Deus considera a cada um de nós individualmente. Frequentei muitos seminários de oração e depois tentei imitar na minha própria experiência o que ouvi outros dizerem sobre suas orações. Finalmente, porém, entendi que Deus tinha um plano personalizado para mim. Uma maneira para eu me comunicar com Ele com mais eficácia. Eu precisei dizer, Senhor, ensina-me a orar. Creio que muitas pessoas hoje estão fazendo as mesmas perguntas que os discípulos de Jesus fizeram há quase dois mil anos. Senhor, ensina-me a orar. Lucas 11, 1. Embora eles tenham passado muito tempo próximos a Ele, pessoalmente ouvindo, aprendendo com Ele e vendo-o fazer milagres, ainda sentem a necessidade da instrução de Jesus sobre a oração. Os discípulos foram até Jesus em grupo pedindo que Ele os ensinasse a orar. Mas quando fiz o mesmo pedido como indivíduo, Deus me respondeu de uma maneira poderosa e trouxe melhorias maravilhosas à minha vida de oração. Por exemplo, Deixei de fazer orações carnais motivadas pelo pânico, bem como orações almáticas, orações que vêm da mente, da vontade e das omissões das pessoas. E passei a fazer orações cheias do Espírito, guiadas pelo Espírito e baseadas na fé. Já não me concentro principalmente nas orações pela minha vida exterior, as circunstâncias que me rodeiam, as atividades em que estou envolvida, as coisas que acontecem à minha volta. Agora oro pela minha vida interior, o estado do meu coração, meu crescimento espiritual, minhas atitudes e minhas motivações. À medida que Deus me ensinava a orar, aprendi que meu trabalho é orar para ser fortalecida interiormente e pedir a Ele para me ajudar a viver com base em um coração puro pelos motivos corretos. E o trabalho dEle é cuidar das coisas externas. Deixei de me esforçar e de me cansar para orar por cinco minutos todos os dias e passei a desfrutar e a realmente precisar e desejar começar o meu dia orando e depois a orar ao longo do dia, à medida que as coisas vêm ao meu coração. E finalmente terminar o meu coração e finalmente terminar o meu dia me comunicando com o Senhor enquanto adormeço. Deixei de ter uma vida de oração esporádica e irregular e passei a ter momentos regulares de orações que são disciplinados sem serem legalistas. Antes eu achava que estava cumprindo uma obrigação para com Deus a orar e agora entendo que simplesmente não posso sobreviver por um dia e estar satisfeita e contente se não orar. Entendo que a oração é um grande privilégio e não uma obrigação. Já não me aproximo mais de Deus com medo, imaginando se Ele vai realmente me ouvir e enviar uma resposta às minhas orações, mas agora me aproximo dEle com ousadia como a Sua Palavra me ensina a fazer e com grande expectativa. Creio que se também pedir a Deus para ensiná-Lo a orar, assim como eu, você experimentará grandes mudanças na sua maneira de orar e maior eficácia nas suas orações, além de uma tremenda satisfação no seu relacionamento com Deus e uma liberdade e um prazer estimulantes na oração. Nesse livro, eu lhe darei uma quantidade substancial de ensinamentos sobre a oração. Espero que você aprenda com essas percepções, mas sei que Deus é o único que pode pegar essas informações e fazer com que elas desabrochem e tenham vida, de modo que a oração se torne estimulante, empolgante e eficaz para você. Estou orando e crendo que Ele fará isso por você de uma maneira incrível e transformadora. Deus tomará as informações bíblicas que estarei compartilhando e lhe ajudará a aplicá-las de uma maneira adequada para você, para a sua personalidade e para o momento específico que estiver passando nesta fase de vida. Por exemplo, uma mãe com quatro filhos pequenos talvez não possa passar a primeira hora de cada dia orando. Ela tem muitas obrigações a realizar e algumas delas não podem esperar. Ela está em um momento de vida que não vai durar para sempre. Deus a conduzirá a orar de uma maneira que funcione para ela durante esse período. Ela pode começar o dia com uma oração e orar ao longo do dia, mas não necessariamente da mesma maneira que uma mulher que não tem mais filhos em casa e que pode organizar sua própria agenda. Lembro-me de assistir a um seminário de oração e de ouvir uma mulher idosa falar sobre como ela orava todas as manhãs, das 5 às 9 horas. Ela fazia isso há muitos anos e tinha a graça de Deus para agir desta forma. Na época, eu ainda não entendia as habilidades especiais que Deus dá a cada um de nós. Então, fui para casa decidida a fazer o mesmo que ela. Tudo que eu fiz foi ficar entediada e sonolenta depois de mais ou menos 15 minutos. Por meio dessa e de outras experiências assim, aprendi que não podemos comparar nossa vida de oração com a de outras pessoas. Todos nós somos únicos e Deus tem um plano específico para cada um. A Bíblia nos ensina que Ele dá a cada um a graça para fazer algo e devemos fazer isso, seja o que for, de todo o nosso coração. A mulher, na conferência de oração, tinha a graça de Deus para orar por horas todos os dias. Do mesmo modo, tenho graça para estudar por muito tempo, porque fui chamada para o ensino no reino de Deus. Eu o encorajo a ser tudo o que você pode ser, mas não tente ser o que só outra pessoa pode ser. Deus nunca ajudará você a ser alguém que você não é. É pessoal. Tudo o que diz respeito à nossa vida espiritual depende da nossa fé pessoal em Deus e do nosso relacionamento pessoal com Ele. Podemos desfrutar desse relacionamento porque a morte de Jesus na cruz nos dá acesso livre e desimpedido ao nosso Pai Celestial e a fé possibilita termos um relacionamento íntimo e dinâmico com Ele. Recentemente li Efésios 3.12 que diz Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ao meditar nessa escritura, fiquei muito empolgado ao entender que como seres humanos comuns temos livre acesso a Deus a qualquer momento por meio da oração. Podemos nos aproximar dEle com ousadia, sem reserva, sem medo e com liberdade total. Que tremendo! A fé pessoal em Deus abre a porta que recebemos dEle ajuda ilimitada. Logo no início da minha jornada de oração, tive acesso a um pequeno livro que ajudou milhões de crentes ao longo dos anos a aprenderem a orar. Nesse volume clássico intitulado Com Cristo na Escola da Oração, Andrew Murray escreve sobre pedirmos a Deus para nos ensinar a orar. Ele diz Ninguém pode nos ensinar como Jesus Ninguém além de Jesus Então podemos clamar a Ele Senhor, ensina-nos a orar. Um aluno precisa de um professor que conheça o seu trabalho que tenha o dom do ensino que em paciência e amor desça até as necessidades do aluno Bendito seja Deus Jesus é tudo isso e muito mais Jesus ama nos ensinar a orar Não tente orar simplesmente Peça a Jesus para ensinar você a orar Jesus não apenas ama nos ensinar de forma coletiva a orar Ele também ama trabalhar conosco individualmente Ele quer nos tornar Tomar exatamente como somos e ajudar cada um de nós a descobrir no nosso próprio ritmo de oração e a desenvolver um estilo que maximize o nosso relacionamento pessoal com Ele Deus quer a oração seja uma maneira fácil, natural e vivificadora de comunicação com Ele a medida que abrimos o nosso coração para Ele e permitimos que também abra o seu coração para nós oração é algo muito simples ela não é nada mais do que falar com Deus e também inclui ouvir o que Ele tem a dizer Deus fala conosco de muitas maneiras se você deseja aprender mais a respeito de como Ele fala eu encorajo a ler o meu livro como ouvir a voz de Deus Deus é criativo demais para ensinar todas as pessoas da Terra a interagir com Ele por meio da oração exatamente da mesma forma foi Ele mesmo que criou todos nós de forma diferente e que tem o prazer na nossa diversidade como afirmei anteriormente existem princípios de oração que se aplicam para todos os crentes mas Deus conduz cada um de nós como indivíduos cada um está em um ponto diferente da nossa caminhada com Ele cada um de nós está em um nível diferente de maturidade espiritual e todos tivemos grandes tipos de experiências na oração quando estamos aprendendo os princípios da oração precisamos ir além do conhecimento intelectual a respeito de como orar e levar esses princípios ao Senhor dizendo ensina-me a aplicar isso na minha vida na situação em que estou e no meu coração mostra-me como esta ideia deve funcionar para mim Deus dependo de ti para me ensinar a orar para me tornar eficaz na oração e para tornar o meu relacionamento contigo o aspecto mais rico e gratificante da minha vida por meio da oração abrace sua singularidade pelo fato de nos relacionarmos com Deus como indivíduos e é assim que Ele quer que seja oramos como indivíduos até quando oramos juntos ainda somos indivíduos simplesmente unimos nossos corações com outros em uma só voz nesses momentos de oração coletiva acredito que Deus deseja muito mais que nossos corações estejam em unidade do que deseja que nossos métodos sejam iguais quando dizemos Senhor ensina-me a orar estamos pedindo a Ele para nos ensinar a fazer isso de uma maneira pessoal, distinta e para permitir que as nossas orações sejam expressões simples e naturais de quem somos não devemos abrir mão da nossa individualidade e entrarmos no nosso quarto de oração precisamos comparecer diante de Deus exatamente como somos e dar a Ele o prazer de desfrutar a companhia do ser original que Ele criou precisamos nos aproximar de Deus com nossas próprias forças fraquezas, singularidades e com tudo mais que nos distinguem tão maravilhosamente de todos os outros neste mundo Deus gosta de nos encontrar na posição em que estamos a fim de desenvolver um relacionamento pessoal e nos ajudar a crescer para nos tornarmos tudo o que Ele quer que sejamos o Salmo 33,15 diz Ele forma o coração deles individualmente Ele considera todas as suas obras pelo fato de Deus ter moldado o nosso coração individualmente nossas orações precisam fluir dele naturalmente e ser coerentes com a maneira como Ele nos criou à medida que tivermos desenvolvido o nosso estilo individual de comunicação com Deus podemos aprender com pessoas mais experientes que nós mas precisamos tomar cuidado para não fazermos delas o nosso padrão não há nada de errado em aprender algo que alguém esteja fazendo na sua vida de oração se você realmente se sente direcionado pelo Espírito de Deus a fazer isso mas é errado se obrigar a fazer o que os outros fazem se você não se sente confortável com isso no seu espírito não tente se igualar aos outros ou copiar seu estilo de oração e não se sinta compelido a colocar em prática todos os princípios de oração que aprendeu até hoje sempre que orar a maioria das pessoas tem medo de ser diferente muitas se sentem mais confortáveis seguindo regras específicas do que ousando seguir a direção do Espírito de Deus quando seguimos regras feitas por homens guardamos as pessoas mas quando nos levantamos em fé e seguimos o Espírito de Deus agradamos a Ele não precisamos nos sentir pressionados a orar de uma determinada forma ou por certo período de tempo ou a nos concentrarmos em questões específicas porque os outros estão fazendo isso ao contrário disso precisamos ser livres para expressar a nossa singularidade ao orarmos como Deus está nos ensinando a fazer individualmente de alguma maneira nos sentimos seguros quando estamos fazendo o que todo mundo está fazendo mas o triste é que não nos sentimos realizados até aprendermos a soltar as velas do barco por assim dizer e deixar que o oceano do Espírito nos leve para onde quiser quando estamos no controle sabemos o que vai acontecer em seguida mas quando deixamos o Espírito de Deus assuma o comando estamos nos preparando para muitas surpresas precisamos estar determinados a sermos nós mesmos e nos recusarmos a passar a vida nos sentidos culpados por não sermos como outra pessoa meu marido tem paixão por orar pelos Estados Unidos da América e ele faz isso regularmente tenho paixão por ver os filhos de Deus amadurecerem também tenho paixão por elas pobres e oprimidos então passo muito do meu tempo de oração intercedendo por esses motivos conheço algumas pessoas que focam intensamente na questão do aborto quando oram e outros que focam em missões com o mesmo tipo de fervor o ponto de onde pretendo chegar é que Deus coloca essas diferentes coisas diferentes no coração de cada um de nós e dessa forma tudo é coberto ninguém pode orar por todas as situações que precisam diariamente de oração mas o Espírito de Deus dirige cada um de nós se permitirmos que ele faça isso sofri por muito tempo até aprender o que estou compartilhando e não quero que você sofra como eu deixe que a minha dor seja o seu lucro comece agora mesmo a pedir a Jesus para ensiná-lo de forma individual a aplicar em sua vida todos os princípios de oração que ele já lhe ensinou de forma exclusiva creio que a variedade é a chave para desfrutarmos tudo inclusive a oração portanto deixe que o Espírito de Deus conduza a usar vários princípios a medida que eles forem necessários nas suas situações pessoais a chave para a oração se me pedissem para identificar a chave mais importante para uma oração eficaz eu diria que é aproximar-se de Deus como seu amigo quando nós chegamos a Deus acreditando que ele nos vê como seus amigos obtemos acesso a novas maravilhas assim experimentamos a liberdade e a ousadia necessária para uma oração eficaz se não conhecemos Deus como amigo e se não confiamos no fato de que ele pensa em nós como amigos ficaremos relutantes em dizer o que precisamos ou em pedir alguma coisa se tivermos um relacionamento formal formal e distante com Deus nossas orações podem ser legalistas mas se nos aproximarmos dele como nosso amigo sem perdermos o nosso temor por ele nossas orações serão sempre renovadas animadas e íntimas uma amizade natural envolve amar e ser amado significa saber que alguém está do seu lado querendo ajudar você animar você sempre tendo em mente o seu melhor interesse um amigo é alguém que você valoriza um camarada um parceiro alguém que é querido por você alguém com quem você quer passar tempo e de quem gosta você se torna amigo de uma pessoa investindo tempo nela e com ela compartilhando sua vida com essa pessoa desenvolver uma amizade com Deus é semelhante a desenvolver uma amizade com alguém na terra leva tempo a verdade é que você pode ser tão íntimo de Deus quanto deseja tudo depende do tempo que estiver disposto a investir nesse relacionamento eu o encorajo a conhecê-lo passando tempo em oração e lendo a palavra sua amizade com Deus também se aprofundará e crescerá conforme você for andando com ele regularmente e à medida que tiver experiências com a sua fidelidade a diferença entre desenvolver um relacionamento com Deus como amigo e construir um relacionamento com as pessoas é que em Deus você acaba tendo um amigo que é perfeito alguém que nunca o deixará nem o abandonará alguém que é fiel confiável amoroso e perdoador desenvolva uma grande amizade com Deus e convide-o a ser parte vital de tudo que você faz todos os dias faça isso uma prioridade tudo começa com uma simples oração simplesmente fale e abra a sua vida para ele enquanto se ocupa dos seus afazeres inclua-o nos seus pensamentos nas suas conversas e em todas as suas atividades diárias não corra para ele apenas quando estiver desesperado fale com ele no supermercado enquanto dirija o carro enquanto penteia o cabelo enquanto passeia o cachorro ou prepara o jantar aproxime-se dele como seu parceiro e amigo e simplesmente recuse-se a fazer qualquer coisa sem ele Deus quer realmente estar envolvido em sua vida tire Deus da caixa do domingo de manhã onde muitas pessoas o guardam e deixe que ele invada suas segundas terças quartas quintas sextas e sábado e os domingos também durante o dia inteiro não tente mantê-lo em um compartimento religioso de sua vida pois ele quer ter livre acesso a todas as áreas Deus quer ser seu amigo Abraão talvez nenhuma pessoa mencionada na Bíblia seja citada com mais frequência como sendo amigo de Deus do que Abraão em Isaías 41 8 Deus chama Abraão de meu amigo e Tiago 2 23 diz ele foi chamado amigo de Deus no Antigo Testamento o rei Josafá estava falando com Deus um dia e disse que Abraão era teu amigo segundo a Crônicos 27 embora 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 a Bíblia se refira a Davi como um homem segundo o coração de Deus e a João como o discípulo que Jesus amava Abraão tem a distinta honra de ser chamado amigo de Deus em mais de uma passagem das escrituras quando Deus decidiu exercer juízo sobre a maldade do povo de Sotome e Gomorra ele disse a Abraão o que pretendia fazer lemos sobre isso em Gênesis 18 17 que diz esconderei de Abraão o que estou para fazer uau porque Deus compartilhou seus planos com Abraão porque eles eram amigos quando são amigas as pessoas falam umas com as outras sobre o que vão fazer quantas vezes um amigo lhe disse o que você vai fazer hoje e quando respondeu dizendo algo do tipo vou ao supermercado de manhã e a noite vou a um jogo de futebol ou quantas vezes você perguntou a alguém qual é o seu plano para a sua próxima semana e ele ou ela respondeu tem uma consulta médica na terça uma reunião na quinta mas você gostaria de almoçar na quarta por considerar Abraão seu amigo Deus lhe disse o que ia fazer assim como você diria ao seu amigo a Bíblia nos diz em provérbios 3 6 que devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos então ele dirigirá os nossos passos reconhecer significa se importar com ele com o que a pessoa pensa devemos nos importar com o que um amigo íntimo pensa devemos conversar sobre tudo com ele mantendo sempre um diálogo de forma como faríamos com um cônjuge ou com um amigo íntimo quando Abraão ouviu falar sobre a devastação que Deus pretendia liberar sobre Sodoma e Gomorra ele aproximou-se dele e disse experimentarás o justo com o íntimo Gênesis 18 23 assim como Deus havia falado sobre sua intenção com Abraão porque eles eram amigos Abraão aproximou-se de Deus e questionou suas intenções porque eles eram amigos eles tinham um relacionamento no qual podiam se comunicar livremente eles podiam falar abertamente um com o outro Abraão confiava tanto na amizade que tinha com Deus que questionou o Todo-Poderoso isso é intimidade isso é ter segurança em um relacionamento conta-se essa história em Gênesis 18 17 33 mas você já deve saber como termina Abraão e Deus continuaram seu diálogo Abraão orou e intercedeu por Sodoma e Gomorra pedindo a Deus para deter o juízo contra essas cidades pecadoras para que as pessoas justas que viviam ali não sofressem a punição devido aos maus ele começou pedindo a Deus para não destruir as cidades se se pudesse encontrar nela cinquenta justos mas então Abraão entendeu que isso talvez não fosse possível depois de muitas idas e vindas e finalmente ele finalmente pediu a Deus para poupá-los por amor e para apenas de dez justos e Deus concordou porque Abraão pôde interceder com tanta ousadia porque ele sabia que Deus era o seu amigo e apelou a ele com base nesse relacionamento você assim como compartilhou seus planos com Abraão Deus vai compartilhar coisas com você seu coração seus desejos seus propósitos e intenções quando você falar for amigo dele ele lhe dará entendimento e percepção sobre o que está acontecendo em sua vida ele lhe dirá o que fazer a respeito ele o conduzirá e o ajudará a estar preparando para o futuro se você é amigo de Deus não precisa ser pego de surpresa ou ser surpreendido pelas circunstâncias pode estar informado e pronto porque é amigo de Deus talvez ele não revele tudo que você gostaria de saber nem exatamente quando gostaria de saber mas lhe dará entendimento à medida que você confiar nele com paciência talvez você esteja perguntando como posso ser amigo de Deus de acordo com João 1515 você já é nesse versículo Jesus disse aos seus discípulos eu os tenho chamado amigos se você é um seguidor de Jesus é um discípulo dos dias modernos e amigo dele como acontece com qualquer amizade você pode ser um amigo casual ou um amigo íntimo e chegado sua amizade com Deus cresce e se fortalece assim como acontece com sua amizade com as pessoas assim como uma amizade natural requer tempo e energia para se aprofundar o mesmo acontece com seu relacionamento com Deus uma das melhores maneiras de garantir uma amizade profunda com Deus é ter um coração que deseja obedecer a ele quando nosso coração é puro e sensível a direção de Deus ansiando por responder de forma obediente estamos em uma excelente posição para termos uma amizade com ele não quero dizer que precisamos fazer tudo certo ou tentarmos ser perfeitos o tempo todo quero dizer simplesmente que não somos desobedientes rebeldes ou duros de coração propositavelmente nem ficamos tentando descobrir do que Deus vai permitir que escapamos impunes quero dizer que colocamos de bom grado os desejos dele antes dos nossos próprios desejos porque o amamos e confiamos nele como nosso amigo e sabemos que a sua vontade é sempre melhor para nós de qualquer maneira a medida que você crescer no seu relacionamento com Deus nunca se esqueça de que o seu relacionamento se baseia em quem ele é e não no que pode fazer por você continue buscando a sua presença e não os seus presentes continue buscando a sua face e não as suas mãos você precisa saber que um dos impedimentos para uma amizade vibrante e madura com Deus é quando nos permitimos focar nos benefícios dessa amizade em vez de focarmos nele como nosso amigo nós seres humanos não gostamos de descobrir que certas pessoas querem ser nossas amigas porque temos a capacidade de conseguir algo que elas querem nos sentimos valorizados quando sabemos que elas querem ser nossas amigas simplesmente pelo que somos e é só pelo fato de realmente gostarem de nós o mesmo princípio se aplicar a Deus a amizade gera ousadia quando começamos a entender nossa amizade com Deus e nos consideramos seus amigos nossas orações passam a ser mais dirigidas pelo Espírito mais cheias de fé e muito mais ousadas Jesus contou uma história em Lucas 11 logo depois de ensinar seus discípulos a orar usando o que chamamos de a oração do Pai Nosso podemos supor que ele estava usando a história para ilustrar sua lição sobre oração ele diz suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele a meia noite e diga amigo empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer e o que estiver dentro responda não me incomode a porta já está fechada os meus filhos estão deitados comigo não posso me levantar e lhe dar o que me pede eu lhe digo eu lhes digo embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar Lucas 11 158 observe que o homem que precisa de pão apenas o recebe por causa da importunação só importunamos os nossos amigos porque a amizade nos faz ser ousados e quanto mais crescemos e avançamos na nossa amizade mais ousamos ousados nos tornamos por intermédio do escritor de Hebreus Deus nos convida aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Hebreus 4,16 não somos ousados com as pessoas que mal conhecemos por exemplo digamos que Deus e eu fomos a um restaurante para jantar pela primeira vez onde há um garçom chamado John quando John se aproxima da nossa mesa pela primeira vez ele se apresenta David não diz muito prazer John essa é minha esposa Joyce e ela precisa de uma carona para o trabalho na quinta-feira de manhã você se importa de levá-la? somos amigáveis com o garçom mas não temos o tipo de amizade com ele que nos daria a ousadia de pedir um favor dessa natureza como o trabalho de John é nos servir eu não hesitaria em pedir a ele mais limão ou molho na salada mas por não sermos amigos nem sonharia em pedir uma carona para o trabalho na quinta-feira enquanto meu carro está no conserto por outro lado eu pediria a um verdadeiro amigo que me levasse para o trabalho mesmo se eu tivesse de estar lá às cinco da manhã sei que tenho certos amigos que ficaram felizes em me levar simplesmente porque são meus amigos e eu seria ousada o suficiente para pedir isso a eles por causa do nosso relacionamento do modo semelhante a amizade com Deus traz ousadia na oração escrevendo sobre esse assunto Charles Spurgeon observa que o amor bate a porta de Deus até que ele abra insistimos e somos persistentes quando sabemos que Deus tem o que precisamos e quer compartilhar isso conosco porque somos seus amigos por outro lado se não sentimos segurança no nosso relacionamento com ele podemos hesitar ou ficar indecisos quando nos aproximamos dele creio que Deus está procurando homens e mulheres que façam orações ousadas uma das orações que ouço as pessoas fazerem frequentemente e eu mesma a fiz muitas vezes é a que chamo de oração do somente fazemos isso muitas vezes e geralmente não nos damos conta a oração do somente é mais ou menos assim nesse momento Senhor nós queremos somente te agradecer por este alimento Deus queremos somente pedir que nos proteja Pai viemos a ti esta noite somente para oh Deus se tu puderes somente nos ajudar nessa situação ficaríamos tão gratos você percebe o que eu estou querendo dizer é como se estivesse com medo de pedir muito a Deus não é assim que falamos com um bom amigo a palavra somente significa apenas o suficiente para sobreviver ou com uma margem estreita Deus quer nos dar infinitamente mais acima e além de tudo que podemos ousar esperar perder ou pensar ver Efésios 3 20 por que deveríamos nos aproximar dele pedindo apenas o suficiente para sobreviver por que deveríamos nos aproximar dele nosso amigo como se tivéssemos medo de pedir demais quando nos aproximamos dele assim parece que não acreditamos na sua bondade e generosidade precisamos entender que ele não é um Deus que dá somente o suficiente para sobreviver mas deseja nos abençoar abundantemente abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos tão grandes que não poderemos retê-la Malaquias 3 10 talvez o fato de pontuarmos nossas orações como somente seja só um hábito e nesse caso precisamos quebrá-la Deus não quer ouvir orações tímidas e que demonstram insegurança Ele quer ouvir orações ousadas confiantes e cheias de fé feitas por pessoas realmente justas e retas que se sentem seguras de sua amizade com Ele seja sempre respeitoso com Deus a se aproximar dEle mas não tenha medo a Bíblia nos instrui a termos um temor reverente e a nos maravilharmos diante dEle mas ela nunca nos diz para recuarmos com medo na verdade Hebreus 10 38 nos diz que se recuarmos com medo a alma de Deus não tem prazer em nós a amizade beneficia outros quando somos amigos de Deus essa amizade não apenas nos beneficia ela também beneficia aqueles que nos cercam quando eles nos procuram com necessidades ou preocupações podemos oferecer alguma ajuda mas pode ser que não consigamos atender as suas necessidades em nada ainda que não tenhamos o que eles realmente precisam Deus tem quando somos amigos de Deus podemos dizer não tem o que você precisa mas agradeço mas conheço alguém que tem ou pedir ao meu amigo ou interceder diante de Deus por você quando somos amigos de Deus sabemos que ele tem o poder de intervir na vida das pessoas ajudar seus filhos a pararem de usar drogas causar reviravoltas financeiras e realizar milagres em sua saúde ou restaurar casamentos quanto mais intimamente conhecemos a Deus mais confiamos na sua disposição e capacidade de ajudar as pessoas quando elas nos procuram podemos ir até ele e saber que ele as socorrerá podemos realmente pedir a Deus para nos fazer um favor e ajudar uma pessoa amada mesmo quando sabemos que ela não merece podemos orar com compaixão como resultado de um coração amoroso e Deus ouve e responde lembro-me de estar muito triste com a situação espiritual de um pai ele cometeu abuso contra mim quando eu era criança e durante anos eu realmente o odiei e me ressenti disso orar por ele era a última coisa que eu faria ou queria fazer no entanto à medida que me aproximei mais de Deus e conheci os seus caminhos entendi que não apenas precisava perdoar completamente meu pai mas que também precisava orar pela sua salvação Deus me deu graça para perdoá-lo e um coração compassivo para com ele durante muitos anos orei inúmeras vezes para meu pai para que meu pai conhecesse Jesus mas nunca vi nele o menor sinal de mudança meu pai sempre foi um homem muito duro e eu não via sinal de que seu coração estivesse se tornando mais sensível fiquei desanimada e achei que fosse inútil continuar orando então Deus me pediu para fazer uma das coisas mais difíceis que ele já me pediu ele pediu que eu levasse meus pais para morarem mais perto de nós que comprasse uma casa para eles eu cuidasse deles até morrerem naquela época eles tinham setenta e poucos anos de idade como nossa família é caracterizada pela longevidade eu sabia que levá-los para morar perto de mim significava anos cuidando de alguém que nunca havia feito nada a não ser me machucar não fiquei nada entusiasmada com a ideia que Deus tratou comigo por um bom tempo até que finalmente eu soube que precisava obedecer mais três anos se passaram e eu ainda não via muitas mudanças em meu pai às vezes eu parava de orar por ele durante vários meses então Deus o colocou em meu coração novamente lembro-me claramente de estar dirigindo para o trabalho certa manhã e dizer algo assim para Deus pai creio que seria uma vergonha se o senhor me usasse para levar pessoas em todo o mundo a ter um relacionamento pessoal contigo por meio da fé em Jesus enquanto meu próprio pai morre e vai para o inferno fiz o que tu me pediste para fazer e agora estou pedindo a ti um favor pessoal salvo meu pai perdoe os pecados dele e atraio a um relacionamento contigo fiz orações como essa no passado mas não com a mesma intensidade daquele dia algumas semanas depois minha mãe telefonou e disse que meu pai estava chorando há três dias e queria me ver Dave e eu fomos a casa deles e meu pai se desculpou por abusar de mim quando eu era criança ele não parava de chorar e dizer o quanto lamentava perguntei se ele estava pronto para fazer de Jesus senhor de sua vida e meu pai respondeu que sim nós oramos com ele naquele dia e o batizamos duas semanas depois meu pai faleceu recentemente e nos alegramos em saber que ele viverá eternamente com Jesus nunca duvide de que a sua oração é poderosa a sua amizade com Deus pode fazer uma diferença interna na vida de alguém a quem você ama não podemos controlar as pessoas com nossa oração mas realmente acredito que quando nos aproximamos de Deus com ousadia em favor delas isso abre a porta para Deus trabalhar em suas vidas de uma forma intensa e poderosa ainda assim meu pai precisou fazer uma escolha mas sei que Deus tratou com ele de forma decisiva porque orei com ousadia e perseverei em oração verdadeiramente nossa amizade com Deus beneficia as outras pessoas é claro que ela beneficia a nós mesmos também e muito não consigo pensar em nada mais tremendo do que ser amigo de Deus não há nada que eu preferia mais ouvir Deus dizer aquela ali Joyce Meia era minha amiga não quero que ele diga aquela ali é a Joyce Meia ela conhece todos os princípios da oração ela tem a postura perfeita e o tom de voz certo ela soa muito eloquente quando ora e usa até aqueles pronomes voz e voz e para voz não não é isso que desejo quero saber que Deus pensa em mim como sendo sua amiga e creio que você anseia que ele pense o mesmo a seu respeito também por esse intermédio de Jesus Cristo temos o direito de nos sentirmos confortáveis diante de Deus e de comparecermos com ousadia perante o trono da graça para obtermos a ajuda que precisamos a tempo suficiente para atender as nossas necessidades e as necessidades dos outros ver Hebreus 4 16 uma das melhores coisas que você pode fazer é cultivar a sua amizade com Deus Jesus tornou você justo através do sangue que ele derramou na cruz portanto não há motivo para não se aproximar de Deus com tanta ousadia e naturalidade quanto você se aproximaria do seu melhor amigo na terra lembre-se de que uma amizade com Deus requer investimento de tempo e energia para desenvolver mas lembre-se também de que à medida que isso acontecer a sua vida de oração progredirá uma amizade crescente vibrante e cada vez mais íntima com Deus levará naturalmente a uma vida de oração crescente vibrante e cada vez mais eficaz resumo quando nosso coração clama Senhor ensina-me a orar Deus responde não aprendemos a orar simplesmente nos tornando cristãos ou ir da igreja mesmo que estejamos frequentando uma congregação há anos e anos aprendemos a orar cada vez com maior eficácia à medida que o tempo passa e nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus ele fez cada um de nós de uma forma peculiar e nos ensina a orar de uma maneira que celebre e expresse quem ele nos criou para ser ele quer que nós como indivíduos nos relacionemos com ele por meio da oração de uma forma única e pessoal nossa fé pessoal em Deus e nosso relacionamento com ele afetam diretamente a qualidade e a eficácia das nossas orações na verdade ser amigo de Deus é a chave mais importante para uma vida de oração vibrante e dinâmica ele quer que nos aproximemos dele confiamos nele e o amemos abramos o nosso coração para ele e ouçamos a sua voz enquanto ele abre o seu coração para nós enquanto tivermos uma amizade com Deus continuaremos sempre aprendendo a orar chaves para a oração se você está frustrado com a sua vida de oração e se perguntando se suas orações são realmente eficazes exclame do fundo do seu coração Senhor ensina-me a orar a profundidade e a força da nossa vida de oração estão diretamente relacionadas com a profundidade e a força do nosso relacionamento pessoal com Deus orar é simples não é nada mais do que falar com Deus e ouvi-lo ao nos ensinar a orar Deus trata conosco como indivíduos com personalidades únicas em temperamentos diversos que se comunicam de formas diferentes precisamos tomar cuidado para não nos compararmos com outros devemos ser apenas nós mesmos e deixar que ele nos ensine a orar ser amigo de Deus e tudo o que é uma amizade que confere é a chave para a oração eficaz cultivar uma grande amizade com Deus requer tempo e energia mas é o melhor investimento de tempo e energia que podemos realizar aproximar-se de Deus com base na nossa amizade com ele nos permite fazer orações ousadas à medida que esse relacionamento se torna mais íntimo nossa ousadia aumenta e aí e aí